Fala rapaziada, aqui é o Matheus da MS Eletrônicos Acessórios e sem enrolação nesse vídeo, a pergunta é o seguinte Será que vale a pena você comprar um controle genérico de marca chinesa para o Xbox 360, para o Playstation 4, Playstation 3, Playstation 2, Xbox One São esses videogames ao qual eu tenho conhecimento de que tem controles fabricados lá no mercado chinês E eu ainda só não achei do Playstation 5, tá rapaziada? Mas provavelmente já deve ter por aí, eu que ainda não vi, tá? Porque eles são muito rápidos E o negócio é o seguinte, cara, eu tenho até hoje um Xbox 360, já tive muitos controles originais Mas hoje em dia eu só uso esse aqui, tá? Esse daqui de marca chinesa mesmo Por que eu uso esse daqui? Além de ser muito mais barato, cara, ele atende todas as minhas necessidades, tá? Ali nos jogos Ele funciona perfeitamente, todos os botões, os comandos funcionam tranquilamente, assim como o original O acabamento dele é muito bom, tá? Apesar de ser um pouquinho inferior, claro, né? Ele é bem mais barato do que o original Mas o acabamento dele também é excelente, bem resistente, tá rapaziada? E cara, funciona perfeitamente, além do controle de 360 funcionar no 360, né? Obviamente, ele funciona no PC game, tá? Nos computadores aí da vida Se você conectar no PC, vai reconhecer na hora, tá? Vai poder estar jogando seus jogos aí E eu já fiz esse teste, já botei no meu computador, já joguei alguns jogos E funciona belezinha, tá? Tranquilão pra você estar jogando aí Assim como também o controle de Playstation 4 vai funcionar belezinha também no Playstation 4, tá? Não vai deixar a desejar não, tá? E você vai até economizando uma grana aí, tá rapaziada? Eu não sei se tem muito esse tipo de conteúdo na internet Então eu tô trazendo aqui pra vocês, tá? Pra você aí, de repente, tenha dado ruim no teu controle original Aí tu esteja procurando um controle novo Se surpreendeu com os valores, né? Inclusive, os valores dos videogames mais recentes Como o Xbox One, o Playstation 4, né? Então, cara, pega um desses aí comigo, irmão Tu não vai se arrepender, tá? Além disso, também, pra quem tem PC Gamer Trago aqui pra vocês o teclado Gamer, tá? Esse daqui não é mecânico, mas a gente também trabalha com um teclado mecânico Eu tenho um PC Gamer, tá rapaziada? Eu tenho também um teclado original que veio junto do meu PC Que é um da Red Dragon, né? Da marca Red Dragon E tem me deixado na mão porque as teclas dele pararam de funcionar, tá? Algumas estão falhando muito Já peguei, já tirei, já limpei Mas sempre volta a apresentar o mesmo problema, tá? Então eu peguei esse daqui e, cara, me supliu Me supliu muito, tá? Me supliu de uma forma de que Pô, cara, pra jogar é maravilha Show de bola, tá? Não deixou nada a desejar Como eu já falei aí com os outros produtos também E é aquilo, né? O pessoal fala muito mal de produtos chinês Sendo que o mercado chinês é como o mercado do Brasil Ou como de qualquer outro país, né? Em todo o país a gente vai encontrar produtos ruins e produtos bons, tá? Então tem muito produto chinês de marca boa chinesa, tá? Muita marca boa chinesa Então eu sempre trago pra vocês, cara As melhores marcas aí Lá de fora, né? De importação Tá? Então tu pode ficar tranquilo Eu sempre faço essa sondagem, né? De qual produto que realmente vale a pena Produto que dá dor de cabeça eu nem pego, cara Nem pego nem porque eu não quero dor de cabeça pra mim, não Entendeu? Então eu só pego o produto que realmente vale a pena de trabalhar aí Vale a pena que Eu só compro, né? O que eu gostaria que meus clientes também adquirissem, né? Se fosse um produto ruim eu falaria Pô, não compra não Assim como eu já trouxe outros vídeos aí De alguns produtos também que eu não recomendo, tá? Agora esses produtos aqui, cara São excelentes Tu vai economizar no teu bolso aí E também vai te suprir aí Em tudo, tá? No videogame Assim como o controle original Tá, rapaziada? Então é isso daí Cara, procura a gente lá no Instagram Tá? Deixa eu até É até muito mais fácil eu fazer isso daqui, ó Esse aqui é um bilhetinho que geralmente eu mando com O que é pra quem compra comigo pelas Pelas plataformas de venda Mas esse daqui é o meu Instagram, tá? MS Underline Eletrônicos Underline RJ Eu até mudei meu Instagram Coloquei assim Tá bem mais fácil de achar Tá? Pra você que acompanha a gente em vídeos antigos Sabe que o Instagram era outro Eu mudei porque Tá bem mais fácil de achar com esse nome Tá, rapaziada? Quiser entrar em contato aí Tirar suas dúvidas Pode entrar em contato Eu vou ter É... O maior prazer de te atender E tirar suas dúvidas aí Valeu? Tamo junto Tá? Fica com Deus E até a próxima Obrigado pra você que assistiu Deixa o like E se inscreve no canal Falou! E se inscreve no canal E se inscreve no canal